Sejam bem-vindos ao CRIO, canal de história e literatura. Eu sou o Bruno, e nessa videoaula a gente vai estudar um dos principais eventos durante a Idade Média, principalmente durante a chamada Idade Média, a Baixa Idade Média, que é o Grande Cisma do Oriente. Antes da gente entrar na matéria em si, a gente vê aqui o que se trata o Grande Cisma do Oriente. A gente precisa fazer uma distinção muito clara entre o que é ser católico e o que é ser cristão. Cristão é todo mundo que acredita na palavra de Cristo. Ou seja, todo mundo que acredita que Cristo é filho de Deus, que veio à Terra, salvou os nossos pecados pelo seu sacrifício. Agora, ser católico é obedecer os dogmas e práticas estipulados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Existem diversas denominações cristãs ao longo do mundo, inclusive católicas. É bom lembrar que o catolicismo é uma das seitas que chegou a se desenvolver desde o começo da Antiguidade Tardia até meados da Alta Idade Média. Você tem diversos exemplos de seitas que foram simplesmente solapadas pelo catolicismo. Nós temos o arianismo, nós temos o moificismo, nós temos o nisseísmo, entre outras diversas formas de interpretar o catolicismo e interpretar o cristianismo. Então, nem todo cristão é católico, mas todo católico é cristão. Agora a gente vai definir o que é um cisma. Um cisma vem do latim, e agora vocês ouvem como se fosse o Mário Sérgio Cortella falando. Cisma vem do latim, esquema, que significa repartir, dividir. Ou seja, quando a gente fala numa cisma, a gente fala numa separação, numa divisão de um conceito ou de uma estrutura que era una. Um divórcio, por exemplo, é uma cisma. Na história do cristianismo, a gente tem basicamente três grandes cismas. O cisma do Oriente, que é esse primeiro, que nós vamos estudar hoje. O cisma do Ocidente, que é quando há dois papas atuando, um em Roma e um em Avião. Mas a gente vai um dia falar sobre ele. E a reforma protestante, que segundo alguns católicos, pode ser considerado uma cisma. Os protestantes não gostam muito disso, porque pra eles, eles operam a fé verdadeira. Mas isso também é um debate pra outro lugar. Vamos agora entender o contexto histórico, até chegar em 1054, que é quando ocorre, de fato, a cisma. Vamos pensar primeiro no contexto histórico no qual o grande cisma está inserido. Em 380, o imperador Teodosio I adota o cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano. E o Teodosio usa o cristianismo nicênico, ou seja, aquele configurado no concílio de Nicea. Aqui é interessante notar, porque em alguns livros didáticos e em alguns materiais didáticos, vocês vão encontrar que quem faz essa denominação como o primeiro imperador a tornar a religião, o cristianismo, a religião oficial do Estado, é o Constantino em 310. Porém, o Constantino em 310, ele não adota o cristianismo como uma religião oficial do Estado. E sim, ele proíbe a perseguição dos cristãos e não deixa que ele fique ou submisso ou superior a qualquer tipo de fé. Em 395, o imperador Teodosio morre. E isso marca definitivamente a divisão entre o Império Romano do Ocidente, cuja capital é Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla ou Bizâncio. Aqui é interessante notar que antes dessa divisão oficial, houveram ao longo do Império Romano vários tipos de divisão. Teve uma época, por exemplo, conhecida como Tetarquia, onde haviam quatro imperadores comandando ao mesmo tempo. O Constantino, por exemplo, ele reunifica o Império com um só imperador. O Teodosio também. Ele unifica essas várias porções do Império em uma coroa só, porém, ele morre e acaba dividindo o Império para os seus dois filhos. E por último, a gente precisa pensar na queda de Roma, ou na dita queda de Roma, em 476, por Odoarco, que aí você põe fim ao chamado Império Romano do Ocidente, e a gente passa a ter só um Império, o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Em 325, acontece o Conselho de Nicea, e aqui é considerado o embrião daquilo que vai ser o Grande Cisma. Por quê? O Conselho de Nicea, essa reunião de bispos, não consegue definir claramente alguns pontos teológicos divergentes das várias crenças, das várias seitas cristãs que estavam acontecendo naquele momento. E estabelece a pentarquia, que você divide a cristandade em cinco grandes grupos, e passa esses grupos a dominarem essas regiões e passam a professar a fé cristã. Essas cinco partes seriam a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa de Antioquia, a Igreja Ortodoxa de Jerusalém e a Igreja Ortodoxa de Alexandria. Há também a questão da querela das imagens ou a iconoclastia bizantina. O Imperador Leão III, em 730, proíbe o culto e a veneração de qualquer tipo de imagem, indo e de encontro com a fé católica romana, que onde já se veneravam imagens de santos, tanto em esculturas quanto em imagens mesmo, em quadros, em pinturas. Esse conflito só foi resolvido porque os ortodoxos param de venerar estátuas, porém em imagens como prova arte bizantina, eles continuam adorando. Outra questão que fomentou muito o Cisma do Oriente é a questão do Césaropapismo. Césaropapismo é quando o poder temporal, ou seja, os reis, os imperadores e os governantes, ele dá ordens e ele está por cima do poder secular, ou seja, da Igreja. Os ortodoxos acreditam nisso, os católicos não, porque para os católicos a principal autoridade é sempre o Papa. E lembrando que o Império Bizantino era uma espécie de teocracia. O rei, o imperador só era imperador porque ele era ungido por Deus. E quem ungia essa unção de Deus era justamente o patriarca de Constantinopla. Dessa forma, a gente tem que o Império Bizantino, ele manda, mas porém também obedece o patriarcado de Constantinopla, gerando assim uma relação de dependência ou co-dependência. Porque a Igreja estabelecia o poder e o poder protegia a Igreja. O Cisma em si acontece em 1054, quando o cardeal Humberto, amando do Papa Leão IX, excomunga o patriarca Miguel Cerulário, que era o comandante da Igreja... 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 da Igreja grega de então. O cardeal excomunga o patriarca por questões teológicas. Por quê? Existem algumas diferenças entre interpretações teológicas entre ortodoxos e católicos. Vamos a elas. A primeira é a concepção de Maria sendo livre de pecado, onde Santa Ana, que é a mãe de Maria, concebeu Maria sem a ajuda de São Joaquim, pai da Virgem Maria. Os católicos aceitam esse tipo de interpretação, os ortodoxos não. Eles acreditam sim na Virgem Maria, eles acreditam que a Virgem Maria tem uma pureza, tem uma santidade nela, porém, a concepção dela não é miraculosa e não é sem pecado. O outro é a utilização do pão ásimo, ou seja, aquele pão sem fermentação durante a Eucaristia, que é aquela parte na missa onde o Papa distribui a hóstia para as pessoas. Os católicos só utilizam esse tipo de pão, esse pão sem fermentação. Agora, os ortodoxos aceitam qualquer tipo de pão, porque, em última análise, pão é sempre pão. A primazia e a infabialidade do Papa, ou seja, o Papa estava por cima de todos os bispos, e lembrando que ser Papa nada mais é do que ser bispo de Roma, e todos os outros bispos eram subordinados ao Papa. Dessa forma, ele exerce um poder de cima para baixo. Os ortodoxos não acreditavam nem na infabilidade, que é a capacidade de nunca estar errado, nem a primazia do Papa, gerando, assim, um atrito entre a Santa Sé e a ortodoxia grega. E a questão do filioque, que é definir de onde procede o Espírito Santo, se ele é do pai ou do filho. O filioque está presente na versão latina do credo nisseno, porém, na versão grega, ele não aparece. E isso pode parecer uma coisa boba, mas tem toda uma interpretação teológica, consequências teológicas, e você falar que o Espírito Santo procede de Deus, ou de Jesus Cristo. E aí, então, em 1054, o cardeal Humberto, que era o chefe da delegação papal, excomunga o patriarca Miguel Cerulário, e o Miguel Cerulário vai lá e excomunga o cardeal Humberto, o Papa e todas as lideranças da Igreja Católica Romana no Império Bizantino. Lembrando aqui que eu estou fazendo um recorte teológico sobre o tema, ou seja, é muito mais sobre as ideias e muito mais sobre o pensamento do que sobre alguma realidade material oposta, tipo economia, tipo política. Alguns estudiosos preferem fazer um recorte mais político, dizendo que a principal causa para o grande sismo é justamente o césaropapismo, que já estudamos lá atrás. Vindo para o presente agora, a gente precisa ter noção que os ortodoxos são maioria, em grande parte do leste europeu, na Grécia, na Turquia e no Oriente Médio, aonde você tem fé cristã, com exceção no Líbano, onde a grande maioria dos cristãos são maronitas, e no norte da África. E com a expansão e globalização, os imigrantes e refugiados levaram o credo ortodoxo para diversos lugares do mundo. A gente tem dois exemplos aqui na América do Sul. O primeiro é São Paulo, onde há uma catedral metropolitana ortodoxa, lá no bairro do Paraíso, que aliás é uma cópia da Ágia Sófia, e em Buenos Aires, onde você tem a sede da igreja ortodoxa para a América Latina. Ou seja, se você só tem os ortodoxos ocupando o mundo para além da Europa e para além do Oriente Médio, por conta das migrações e por conta das pessoas fugirem de estado de guerra. E é interessante notar que o cristianismo se divide em três grandes grupos. Os católicos, os ortodoxos e os protestantes. E o 3 e o 12 são números sagrados para o cristianismo. Ao longo do tempo, diversas tentativas foram feitas para aproximar os ortodoxos e os católicos e unir a cristandade num grande corpo só. Por questões de diferenças teológicas e diferenças interpretativas da Bíblia, isso se tornou impossível. Para ficar com uma interpretação diferente só entre os ortodoxos, é aceito o divórcio. Entre os católicos, não. Em 1965, o Papa Paulo VI e o patriarca grego Atenágoras I levantam a excomunhão que existia entre os dois campos. Ou seja, quase mil anos depois, a gente tem que o patriarca não é mais excomungado pelo Papa e o Papa não é mais excomungado pelos patriarcas. Outra tentativa de aproximação se deu entre o patriarca russo Cirilo I e o Papa Francisco I. Eles tiveram um encontro no Aeroporto Internacional de Havana. Esse encontro foi mediado pelo Raul Castro e desse encontro que se criou um documento pedindo união dos católicos e ortodoxos pelo mundo para poder salvaguardar as minorias cristãs que existem no Oriente Médio e no Norte da África que vem sendo vitimadas por conta de um radicalismo islâmico totalmente degenerado. E aqui eu usei degenerado porque o islamismo ele não é não é todo islamismo que ele é violento ele prega a morte dos infiéis. Há muito islâmico que é muito mais tolerante do que muito cristão e do que muito católico. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo sobre o grande cisma do Oriente. Eu espero que com esse com esse vídeo eu tenha tirado qualquer tipo de dúvida que você tem e que você vá bem em qualquer tipo de prova exame ou concurso público que caia essa matéria. Se você ainda ficou com alguma dúvida usa aqui a caixa de comentários que nós lemos e respondemos qualquer comentário. Eu gostaria de pedir encarecidamente para você se inscrever no canal ativar as notificações se gostaram desse vídeo compartilhe-as nas redes sociais um beijo nas crianças e o resto é vida que segue. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri